Para aqui, para aqui, meu pai do s Momento Ô meu parceiro, já Parabobi do monstro Parab Certificado Amatão Ma o Pixel Meu parceiro de 300 Senhor Para tu cara com um mal Vouеловye o pa xarida Vigando que eu tô aqui, a coisa vira A cabeça rodando vai parar em outro momento Acordando que eu sou, não vou dar uma lua Bebe-me com cura É um gelo para que eu tô E bebe-me na gavô Tá na boca da onze Que bem do dia inteiro Só que é fim e não descansa É noite lá que eu rezo, não consegue dar a tensa Para que bebe não tô com nada assim Bora, bora Para que baralhinha Olha a capinha, olha a capinha Já não na moda Para se estar de編ido com o não lá em cima Somos lá, számos lá, számos lá, számos lá na naquina Fecha! Apoi, apoi, apoi! Apoi, 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 apoi! Música 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 Babeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar E de semana ele pega a salvinha E vai rocinho, esfumação e alto lá A mulherada de fogo na mão do dia E tenta botar o fogo, sorreiro social E a de fonte de patroa ele é da zona E vem de longe, pensa que ele é a dona A sua barriga é o cabeça branca A sua barriga é o cabeça branca Porque a mão vinha na hora da serão Tudo quase a meio coroa nunca aparece A sua barriga é o cabeça branca A sua barriga é o cabeça branca A minha barriga é o cabeça branca E a sua barriga é o cabeça branca Solte o como, solte o como Agora vai rir Para rir, você vai ser meu padrão Solte só meu lindo